Abertura Abertura Pai da minha família, a tua, Senhor, eu sou a amizade, pois eu quero te ver com fé, que todos eu te joelhos, que a família está a te ver. Pai da minha família, a tua, Senhor, eu sou a amizade, pois eu quero te ver com fé, que todos eu te joelhos, que a família está a te ver. Amado, Deus, eu sou feliz com o meu lar. Quais a minha casa, tua casa, Senhor? Quais a minha caminha, a tua, Senhor? Eu não abro o plano, o Senhor tem o pé. Eu não abro o plano, o Senhor tem o pé, eu não abro 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 o pé. Quais a minha família, a tua, Senhor? Quais a minha família, a tua, Senhor? Eu não abro o plano, o Senhor tem o pé, eu não abro o pé, eu não abro o pé. Quais a minha casa, tua, Senhor? Quais a minha família, a tua, Senhor? Eu não abro o plano, o Senhor tem o pé, eu não abro o pé, eu não abro o pé, eu não abro o pé. Eu não abro o pé, 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 eu não abro o pé. Obrigado.